Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, esta é uma peça de uma agenda para a igualdade no trabalho e nas empresas, que terá componentes como uma lei de combate às disparidades salariais que nos comprometemos a apresentar. Iniciativas sobre parentalidade, iniciativas sobre combate à segregação de género na imagem das profissões. Mas convirão, Sras. e Srs. Deputados, que a dimensão das representações exige medidas ativas. Foi assim no mundo político, neste Parlamento. Era diferente este Parlamento em 2002 do que é hoje. E quero dizer-lhes que hoje é melhor, reflete melhor a sociedade portuguesa. Era diferente o poder local antes e depois da lei de 2006. Hoje temos melhor poder local. Eram diferentes as entidades reguladoras antes e depois da lei de 2013. Eu gosto mais hoje da composição da direcção das entidades reguladoras. Diz-nos o Fórum Económico Mundial que, se nada for feito no mundo das empresas, levaremos 170 anos a ter a igualdade plena nos países desenvolvidos. É por isso que o que queremos fazer aqui é o que fez a Alemanha, que adotou uma lei semelhante há 5 anos atrás e a participação de género subiu de 11% para 24% nas empresas cotadas. A França, que adotou em 2011, e a subida foi de 10% para 34% nas empresas do CAC 40. A Itália, que adotou em 2011, e isso determinou uma subida de 3% para 24% nas grandes empresas italianas. A autorregulação é certamente movida pelas melhores razões, mas a realidade demonstra-nos que não chega. É por isso que em Portugal também, eu digo, uma mulher em 46 empresas a presidir é inaceitável. 12% de mulheres nas empresas cotadas em bolsa é um país em que eu não me reconheço. É para melhorar esse país que conto com a participação de todas e de todos.